E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de CSGO aqui no canal. Pessoal, seguinte, hoje esse vídeo aqui é um bônus, tá bom? Também vamos ter aí um segundo vídeo no canal, às 6 horas da tarde, e é um vídeo de competitivo. Então, venham aqui e confiram o vídeo. Confere também aí se a sua notificação está ativada para o meu canal, cara. Deixa o sininho aí marcado para você sempre receber meus vídeos que eu postar. E galera, recebemos um novo update aí para o CSGO, certo? E basicamente, o mais importante é o seguinte, foram introduzidos aí adesivos para os personagens, que foram chamados de patches, traduzindo seriam remendos. Tá ligado aquelas jaquetas que estavam em moda recentemente, onde você colava algumas coisas? Basicamente fizeram isso aqui para o CSGO agora. Eles também criaram no menu uma opção para você trocar a sua mira, importar e também exportar a mira. E assim você pode compartilhar a sua mira com várias pessoas. E também tem uma mudança aí galera, no menu na hora de comprar, beleza? Ficou um pouco diferente, mais bonito, porém também não tão bom e eu vou mostrar para vocês porquê. Pô, então entrando aqui no game, a gente já vê que tem um item novo, né? Olha só, isso daqui está custando R$7,29. E basicamente, quando a gente abre aqui, aparece para a gente um monte de adesivos. Porém, esses adesivos aqui não são colados em armas, esses adesivos aqui são colados em skins de personagens, galera. É isso mesmo. Para vocês terem noção, esse adesivo aqui, o Hal, já está custando aí mais de R$100,00, tá? Eu vou comprar aqui com vocês R$10,00, beleza? Eu vou abrir daqui a pouco para ver o que vai cair. E eu não sou um cara que coleciona muitos agentes, galera. Na verdade, eu vendi todos os meus agentes. Eu tenho só esses dois agentes aqui que eu deixei no inventário, simplesmente para fazer alguma coisa com eles ou para sortear. Então, talvez a gente até cole, sei lá, algum adesivo nesses agentes aqui. Mas eu não sei se eu vou querer colar não, porque se já está valendo R$100,00, pode ser que valorize. Eu vou entrar aqui no mapa para mostrar para vocês a grande mudança dessa atualização, que talvez não tenha sido muito boa. Aí, galera, o link está na descrição. Dá até 15% de bônus na hora de depositar. Então, usa ele aí para depositar no Skin Club. É nóis, acabou. Bom, galera, é o seguinte. Quando a gente abre agora para comprar, o menu de compra está num lugar diferente, tá ligado? Eu lembro dele mais para o meio. E agora ele está um pouco para a esquerda e para cima. Então, no momento está um pouco estranho de comprar. É bem possível a gente, inclusive, dar um misclick na hora de comprar. Porém, a grande novidade é a seguinte. Agora, a gente consegue ver as skins para a nossa arma aqui no menu, no personagem ali do lado, tá ligado? Dá para, inclusive, ficar mexendo aqui o personagem. Sei lá, não achei muito importante isso daqui. Mas é uma mudança estética. Dá para a gente, inclusive, ver aqui algumas informações um pouco mais detalhadas. O que vocês acharam dessa mudança aqui, galera? Comenta aí para mim, na moral, que eu fiquei curioso. Comenta aí também se vocês foram comprar aí da primeira vez e compraram a arma errada. Porque é muito normal. Por exemplo, vou tentar comprar aqui o Maca do jeito que eu comprava normalmente. Nossa, já cliquei no botão totalmente diferente, velho. É, realmente está bem diferente. A gente vai ter que usar aí mais as teclas de compra mesmo. E até se acostumar, vai ter que ser assim. Galera, enquanto vocês apreciam aí um pouquinho da M9 Safira, eu queria falar o seguinte. CSGuinPair.com, com o código login, vocês conseguem abrir uma caixa de graça. Quer ter uma skin da hora igual a essa? Vai lá, começa de graça aí com o meu código e boa sorte. Uma mudança que eu gostei dessa atualização é o seguinte. Aqui no menu de configurações, eles adicionaram a opção de mira, tá bom? Então a gente pode trocar a nossa mira, inclusive colocar cenários diferentes aqui para saber se a mira vai ficar boa ou não em tal mapa. A gente pode mudar bastante coisa agora, que antes não era tão fácil de alterar. Então agora você pode mudar o tamanho, a cor da sua mira, tudo por aqui. E a opção mais importante, acredito eu, é a seguinte. Você pode compartilhar ou importar a sua mira, tá bom? Então, por exemplo, eu posso pegar uma mira de um ProPlayer e com o código dele, eu coloco a mesma mira que ele está utilizando aqui. Inclusive, essa daqui é a minha mira, galera. E eu vou deixar disponível aí para vocês na descrição. Eu sei que eu ainda estou devendo o vídeo da minha config, inclusive, eu estava para gravar esse vídeo, porém, apareceram muitas novidades, muitas skins aí no inventário, eu tive que gravar o vídeo das skins antes. Então, em breve, eu solto o vídeo aí para vocês da minha CFG completa. Bom, antes da gente abrir os pacotes que a gente comprou, vamos dar uma olhada aqui nos principais adesivos, galera. O The Boss já caiu bastante de preço, está a R$ 68,00. Quando lançado, esse adesivo aqui já estava mais de R$ 140,00 e ele caiu bastante, ó. Já está aí, mais ou menos, R$ 70,00. E o Pet Howl está valendo ainda acima de R$ 100,00. Porém, quando lançado, galera, estava valendo aqui R$ 180,00, mano. Não dá para saber ao certo o preço desses adesivos a curto prazo, porém, eu acredito que a longo prazo eles vão ter um preço bem estável. É uma parada para os personagens e ainda não está muito, muito certo se isso aqui vai valer bastante ou se vai valer pouco. Eu busquei todos os adesivos aqui e eles estão na ordem de preço, galera. Então, os adesivos menos valiosos estão aí R$ 5,00, R$ 10,00. Tem adesivo aqui valendo R$ 2,00, R$ 1,00. Então, realmente, são baratos. Porém, se a gente conseguir pegar esse Howl, é um lucro aí, cara, porque são R$ 100,00. Então, vamos lá, galera. Vamos começar aí o unboxing. Deixa um like no vídeo para dar aquela sorte. Vamos ver se a gente consegue pelo menos um Howl, velho. Vamos que vamos. Olha só, vamos ver se a animação é da hora. Faz tempo que eu não abro coisas aqui no CSGO, tá ligado? Geralmente, eu estou abrindo aí caixas fora da Valve, né? Bom, o primeiro pet que a gente pegou aí foi o Hydra. E eu quero ver como é que seria para aplicar o pet. Calma aí, vamos clicar aqui só para ver. Olha só, galera. Primeira posição seria aqui no braço. Então, assim como nas skins a gente tem algumas posições, aqui a gente também pode alterar o local. Dá para colocar nas costas. Dá para colocar aqui nessa mochila. Basicamente, são essas três posições. Eu acho que dependendo do agente, pode ser num local diferente. Vamos ver se a gente consegue colocar num local diferente nesse aqui. Olha só. Também dá para colocar aqui no peitoral dele. Também aqui na parte da frente e nas costas na mochila. Então, basicamente, acho que são três posições. E eu acredito que no futuro vão lançar aí mais pacotes de adesivos. E também com times de CSGO. Bom, vamos então aqui destrancar mais um desses. Vamos ver se a gente pega o mais caro, galera. O foco é tentar pegar o Hall. Seria 100 pila de lucro, mano. Vamos ver. Chatera de web. Beleza, esse aqui com certeza não é bom. Mais umzinho. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue. Achei bem legal a abertura ali. Parece aquelas coisinhas de figurinha de copa, tá ligado? Quando a gente compra para o álbum da copa, mano. Parece aqueles pacotinhos lá. Vamos lá, galera. Mais um aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Pode ser qualquer um dos dois melhores que eu estou feliz. Opa! Olha só o que a gente pegou, mano. É lucro, é lucro, velho. Aí sim, vamos ver esse daqui bem no peitoral aqui do cara. Nossa, fala sério. Isso aqui ficou mais style, velho. Fala sério, na moral. Bom, galera. Esse aqui está custando R$70,00. Então, basicamente, só esse daqui já deu lucro, tá? E tudo aqui custou R$70,00. Então, esse daqui já pagou, velho, o investimento. Por isso que vale a pena, inclusive, logo de cara, assim, você já começar a abrir. Porque daqui a pouco isso aqui pode estar valendo bem menos. Vamos continuar abrindo aqui. Vamos ver se a gente pega o Raul. Eu não sei se eu vou vender, não, galera. Porque, como é uma novidade, talvez eu colhe aí no meu personagem. Ou talvez eu segure para ver se vai valer mais ao longo do tempo. Bom, a gente tem mais alguns. Vamos ver se cai o mais caro de todos. Seria muito legal. Pelo entretenimento. Mais um Hydra. Beleza. Ó, mais quatro tentativas, velho. Bom, talvez eles adicionem também alguns mais famosos no futuro, né? Alguns adesivos, tipo, mais caros. Porque esse Raul Lindau aqui, inclusive, que eu tenho ele na Raul, ele é um adesivo que custa mais ou menos R$2.000,00. Mas como eu já fiz aí vídeos para vocês, tem adesivos aí de R$40,00, R$50,00, R$60,00, R$60,00, tá ligado? Então, isso aí ia dar uma valorizada extra. Vamos lá, galera. Eu realmente estou bem curioso para o que eles estão pensando aqui para o futuro. Já imagina aí um adesivão da MIBR. Ia ficar uma coisa bem bonita, mano. Eu, com certeza, ia querer um desse. Esse aqui é o 01, né, mano? Então, provavelmente, já vai ter o 02, 03. Ele já está em mente aí vários... Oh, passou, mano! Passou, mano! Não acredito, galera. Caraca, passou do lado do Raul, velho. Putz grila, mano. Meu Deus, não acredito que eu... Nossa, eu vi o bagulho e não caiu, cara. Ah, e é isso, galera. Bom, abri 10 adesivinhos aí e eu vou ver quanto que estão custando eles. Bom, galera, investi aqui nesses 10 pacotes, R$73,00 e saí com R$89,00. Então, a gente teve um lucro, tá? Foi um lucro bacana e eu acho que talvez eu faça um vídeo aí comprando mais pacotes. O que vocês acham? Vou colocar uma meta de likes aí embaixo nesse vídeo, beleza? Se o vídeo pegar 5 mil likes, eu venho aqui e abro para vocês mais uns 20 pacotes. E se a gente conseguir 10 mil likes, eu venho aqui e abro 50 pacotes, tá combinado? Então, deixa o like aí no vídeo e vamos ver se a gente não consegue pegar talvez aí esse adesivo aqui do Raul. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho